Música Dourados em Foco, presente aqui hoje no restaurante Sabor Goiano, comemorando junto com os sócios proprietários Marli Sampaio e Sandro Nunes, dois anos de muito sucesso e empreendedorismo. Música O restaurante Sabor Goiano nasceu não só com uma proposta de negócio próprio, mas com a iniciativa de inovação e transformação de ideias em realidade. Pensando nisso, os seus idealizadores trouxeram para a nossa cidade o melhor da culinária goiana, com pratos típicos que deixam qualquer pessoa com água na boca. O evento contou com a presença de muitos amigos e clientes e também do pastor Edson Rios, que durante a festa realizou uma oração de gratidão a Deus por mais essa vitória na vida dos sócios proprietários. E agora eu vou conversar com Edson Rios, ele que é um ícone aqui na nossa cidade. É uma honra para a gente da TV Grande Dourado estar aqui gravando e também ver que você está comparecendo e prestigiando este evento. Pois é, parece que foi ontem, né? E está consolidando o restaurante no mercado, a comida excelente, boa qualidade, né? A Marli e o Sandro são bem caprichosos e estão conquistando. E também a iguaria goiana é muito joia, né? Ela bate ali com os mineiros, mas goiana eu acho que é um mineiro requintado, né? Que bom! E a Marli, ela sempre comenta que quando ela teve a ideia de começar o restaurante Sabor Goiano, tudo começou por uma iniciativa dela de que ela já fazia para alguns eventos, né? Com os amigos, até com o pessoal da igreja, alguns caldos e isso deu um fôlego para ela, um incentivo para ela começar o empreendimento. Pois é, a Marli é muito criativa, tem uma habilidade na culinária, também de coordenar o pessoal de eventos. E ela já tem na igreja ajudado a gente bastante e eu creio que até foi uma veia que ela começou a explorar e aí está aí, usando dos atributos que Deus deu a ela para trabalhar. E vendo toda a família envolvida aqui, eu gosto de ver o Sandro, a Marli, o Marco Antônio e a Fernanda junto. Está muito linda essa família aqui. É verdade, hoje a Fernanda que tem apenas 10 anos já me atendeu e atendeu com excelência. Edson Rios, deixa uma mensagem então para os proprietários aqui, o Sandro e a Marli, né? Uma palavra de incentivo. Pois é, eu espero em Deus que eles continuem prosperando nos projetos que eles têm, continuem sendo fiéis, fazendo um trabalho de boa qualidade e possa ter a conquista de uma boa clientela que já tem sido fidelizada. Um abraço Sandro, Marli, Marco Antônio e Fernanda e toda a galera, os colaboradores que estão com eles. Marli, parabéns pelo sucesso que o restaurante Sabor Goiano representa hoje para a nossa cidade. Então, para mim, assim, é uma alegria, né? Primeiro, assim, eu sou grata a Deus, porque nós começamos do nada, só uma ideia e aí corremos atrás e deu certo. Graças a Deus, estamos aqui no segundo ano, foram dois anos de muito trabalho, mas também dois anos de muita vitória e conquista, né? Então, eu só tenho que agradecer, tanto a Deus, como cada cliente que entrou nesse lugar, cada cliente que indicou e eu sou grata a cada um deles. Marli, o verbo empreender significa ir muito mais além, não só criar um próprio negócio, mas sair da zona de conforto e trabalhar com afinco e dedicação, sabendo que pode dar certo, você vai correr riscos. Mas como você avalia esses dois anos do restaurante Sabor Goiano aqui na cidade? Então, assim, essa avaliação eu vejo, assim, muito positiva, pelo retorno que eu tenho dos clientes. A maioria dos meus clientes, assim, vem por indicação de outros que eu ouviu falar bem, então, isso eu vejo, assim, como um sucesso, né? Que foi esses dois anos, assim, a boa qualidade da comida, o bom atendimento, que é isso que a gente corre atrás. Ou seja, você plantou a sementinha, foi regando dia após dia e hoje o restaurante já é muito conhecido na cidade e também já é uma referência no ramo da gastronomia. Parabéns, Marli, pelo empreendedorismo, pela sua iniciativa, né? E por estar firme aqui no Comércio de Dourados. Ah, eu que agradeço. Agradeço a vocês, a Revisa do Farol, a TV Grande Dourados, né? Que estiveram com a gente desde o início. Então, muito obrigada e que vocês possam vir aqui provar e avaliar. Quem ainda não conhece, vem aqui conhecer. E agora eu converso com a comunicadora Adílis Omaral Torres. Adílis, é um prazer muito grande reencontrá-la aqui no restaurante. Obrigada, prazer é todo meu. E o que você acha dessa iniciativa dos proprietários aqui do restaurante trazerem, e não só trazerem, mas manterem aqui na nossa cidade, essa culinária tão diferente, né? Que é a culinária goiana. É, eu acho um restaurante muito bom, tanto é que tem bastante movimento e o preço é acessível. Então, eu dou os parabéns pelos doiszão. E de vez em que sempre que eu posso, eu venho aqui. Eu acho a comida muito boa. E é um diferencial aqui pra nossa cidade, né? Já que nós temos restaurante com comida de Minas, né? Fogão Mineiro, por exemplo, que é também uma referência aqui na cidade. E por que não inovar, né? Como eles fizeram. Não, claro. É bom porque cada um escolhe, cada... vai num dia, num, no outro. Então, é muito bom. Aliás, o Dourado tá muito bem servido em todos os sentidos de restaurante, né? É muito bom. E esse é um deles, dos ótimos. É verdade. Tem pra todos os gostos. A gente não pode negar. Sem contar que cada pessoa já tem a sua preferência, né? Então, a gente tem sempre que parabenizar a iniciativa deles por terem trazido pra nossa cidade esse diferencial e por manterem, né? Porque dois anos que eles estão aqui com o restaurante, a gente já pode concluir que é uma empresa consolidada. Não, claro. E cada vez vai crescer mais, porque a comida é boa, todo mundo gosta. E Dourado tá crescendo também. Então, eles vão ter sempre sucesso, tenho certeza. É o que eu desejo. Gustavo, é muito bom ser de casa pra vir fazer uma refeição diferente com uma culinária goiana, né? E também aproveitando essa música ao vivo, é tudo de bom, não é verdade? Verdade. A gente, eu e minha família, a gente gosta muito aqui do sabor goiano, né? Sempre almoçamos aqui, o churrasco é muito saboroso. E a comida variável, essa comida goiana, né? O piqui. Então, é muito bom sempre estar aqui. E você já é cliente do restaurante há algum tempo ou você é um cliente novo que tá começando agora? Não, não. Eu venho no restaurante já há uns dois anos mesmo, desde quando abriu. E a gente pode dizer que o casal aqui, a Marli e o Sandro, eles são, assim, determinados naquilo que eles fazem. Cada dia estão inovando e já cresceram, ampliaram o ambiente. Isso é muito bom pra gente que mora aqui em Dourados. É, isso é bom. É mais uma opção, né? Em Dourados, que tava precisando. E eles são muito atenciosos, sempre tratam muito bem os clientes. Eu tô muito satisfeito aqui com o restaurante. E agora eu converso com o Hino. Hino, ele que é membro da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, a sede. Hino, fala pra gente como que você vê o restaurante Sabor Goiano hoje posicionado na cidade de Dourados. Você que já trabalha bastante tempo no comércio, sabe como está a situação das empresas, né? E o Sabor Goiano, a gente sabe que vem se destacando. Não só pelo cardápio, que é, assim, bem diferente, bem diversificado. Mas também pela conquista de cada dia a mais de nova clientela. Sim, então, a gente fica muito satisfeito quando a gente vê uma empresa, um empreendedor que entra no comércio, eles já vão pra dois anos e com certeza, então, eles já firmaram no comércio. Entendeu? Então, o restaurante Goiano aqui é um restaurante que veio pra ficar, né? Veio pra ficar. E eu vejo, assim, que eles têm tudo pra continuar nessa caminhada deles. São pessoas que a gente conhece, são pessoas empreendedoras e que realmente estão aí trabalhando, né? Se esforçando. E, assim, a gente fica muito satisfeito quando a gente vê esse tipo de pessoas que vêm, esse esforço, trabalho e realmente incrementam e tal. E hoje, por exemplo, nós estamos numa situação aí não muito boa, né, na economia, mas eles estão aí. Você vê o restaurante lotado, é porque são pessoas que fazem com que o pessoal vem, né, vão à luta e estão aí sobrevivendo e muito bem. Eu acredito que eles fizeram dois anos, vão fazer cinco, dez e vão embora. E eles foram muito felizes com essa alternativa de trazerem pra Dourados a culinária goiana, que era uma lacuna vazia, né? Então, a gente percebe, assim, que foi um insight deles e que deu certo, né? É, então. Pois é. Todo mundo que vai empreender algum negócio tem que ser alguma novidade. Eles trouxeram a cozinha goiana, vamos dizer assim, e se deram bem. Se deram bem. Eu acho que isso é importante. E você, como membro lá da sede, você está sempre por dentro dos acontecimentos do ramo do comércio na cidade. A gente percebe também, Inio, que a gastronomia em Dourados, ela tem se destacado bastante e é um ramo que está, aparentemente, sempre em ascensão. Ah, então, é verdade. Nós temos vários restaurantes. Acho que Dourados, apesar desses acontecimentos aí, da economia, ainda continua sendo uma cidade que é boa ainda, não estamos, essa crise que afeta todo mundo, chegou para a gente, mas chegou assim de maneira ainda, como diz o Lula, uma marolinha. E esperamos que isso acabe logo, que resolva essas questões do governo aí, para que nós possamos sair desse marasmo e todo mundo trabalhar, né? E seguir em frente. Música E agora eu converso com o Carlos Bonamigo, que é empresário aqui na cidade de Dourados e que tem acompanhado a trajetória do restaurante sabor goiano, o Sandro e a Marli, né? Que têm feito um trabalho bonito aqui na nossa cidade, com uma culinária bem diferente. E você tem acompanhado esse desenvolvimento deles, não é isso, Carlos? Bom dia, boa tarde já, né? Já passamos. É, realmente nós acompanhamos a Marli, o Sandro, toda a família, desde o início, desde o sonho, o sonho de colocar nesse local algo diferente na cidade de Amambai, que era sabor goiano. Então, até nós, na época, sentaram juntos lá em casa, papéis, colocaram, tal, certinho, para realmente ver. E o sonho era um sonho e o sonho foi concretizado, que estamos aí, realmente, no segundo ano. É, eu sempre digo que empreender não é apenas colocar em prática um sonho, né? Mas é ir muito mais, além disso, que é, na verdade, é correr riscos, é saber que vai passar por situações difíceis, mas que acredita que aquele sonho possa ser um sucesso. É, é verdade, é isso mesmo. A Marli, a Marli, nós sabemos da capacidade dela, principalmente nesta área da culinária. E, então, na época, sempre houve incentivos, se colocava, se comentava e tal. Então, realmente, existe a possibilidade, existe o sonho e, além de tudo, os amigos que incentivam. Que foi o caso, além de nós, como outros tantos que se viu aqui hoje, né? E, através disso tudo, que hoje está aí o empreendimento. E, vou dizer uma coisa, estamos muito felizes. E, acho que Dourados também está de parabéns por isso, porque é algo diferente. Nós temos esta área, né? Quando nós falamos gastronômica, hoje Dourados está de parabéns. E Sabor Goiano veio para fazer a diferença. É verdade, sem contar que também as pessoas vêm aqui e apreciam uma boa música, né? Música ao vivo. O Sandro, que é saxofonista, sempre presenteia os seus clientes com boas músicas. É, o Sandro está de parabéns. Onde nós vamos, que poderemos encontrar justamente isso aí ao vivo e tal, um som gostoso que não agride os nossos ouvidos. e, claro, né, acompanhando esse almoço maravilhoso hoje, dentro do segundo ano. Eles realmente são de parabéns, Dourados está de parabéns. Tá certo, obrigada pela participação. Que agradeço, estamos sempre firmes, empreendendo em Dourados. E agora eu converso com um dos sócios proprietários, o Sandro Nunes, que você aí de casa já conhece, não só pelo restaurante, mas também por ser um músico referência aqui na nossa cidade. Sandro, eu só tenho que te falar parabéns pelo empreendedorismo, por essa garra e determinação. Nós, aqui da TV Grande Dourados e Revista Farol, sempre acompanhamos o seu trabalho, né, desde que vocês iniciaram. E hoje a gente só pode falar sucesso. Obrigado, agradeço a vocês, que desde a inauguração, né, estavam junto com a gente aqui, sempre parceiros, né, e estamos felizes por passar, passa tão rápido, né, dois anos, e a gente está fazendo novas amizades, conquistando novos clientes, né, e aumentamos um pouco a casa também, melhorando os detalhes, né. Hoje, com dois anos, a gente está com um ambiente novo, né, com a parte de ampliação da churrasqueira, e devagarzinho a gente vai melhorando, né. Sandro, eu percebo, assim, que nesses dois anos vocês fizeram muitas coisas, já até reformaram, ampliaram, né, e eu percebo, assim, em comparação, quando vocês começaram, há dois anos atrás, o que realmente hoje é diferente no restaurante Sabor Goiano? Hoje nós procuramos ampliar, né, nosso espaço de carnes, né, ali ampliando a churrasqueira, fogão, e estamos também agora atendendo a parte de festas. Estamos fazendo festa no local aqui, atendendo com o nosso buffet, e também estamos atendendo fora também, com o buffet agora. Estamos fazendo aniversários, casamentos. Então, você de casa, que queira casar ou fazer qualquer festa, né, Sandro, é só entrar em contato aqui com o restaurante Sabor Goiano, que você vai fazer o buffet, e também pode te contratar como músico já, né, aproveita as duas situações, não é verdade? É, como músico eu já trabalho aqui, depois que eu voltei de Goiânia, há 16 anos. Como eu morava antes aqui, já fazia eventos, mas depois que eu voltei em 2000, aí eu montei uma equipe grande, montei banda, montei coral, orquestra, então a gente atende também a parte musical dos casamentos, igreja e também banda na festa, né, se precisarem, é só entrar em contato no 9956-6001. Bom, Sandro, e se a pessoa quiser vir aqui no restaurante Sabor Goiano e contratar o espaço para uma festa, um aniversário, festa de casamento? É, o horário de funcionamento aqui, que pode vir conhecer o espaço, é das 8 da manhã às 14 horas, né? Também atendemos, como já falei, fora, e aproveita e você vem conhecer o nosso espaço, que aqui a gente elabora os cardápios, né? O Sandro já deixou para você as dicas, né, para você que vai casar ou realizar alguma festa de aniversário, ou qualquer outro tipo de festa, você poderá vir aqui conhecer pessoalmente o espaço e também falar com a Marli ou com o Sandro para ver que tipo de cardápio você pode utilizar. Lembrando sempre que eles atendem também em outros locais, ou seja, você pode contratar apenas o serviço de buffet. E fica então o telefone para contato, 30-32-83-24 E o restaurante está numa região muito privilegiada, aqui na rua Toshinobu Katayama, sob esquina com a avenida Vemar Gonçalves Torres, bem no centro da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho